E a ex-bolsonarista evangélica que é flagrada vendendo vídeos adultos na internet O meio gospel não é pra amadores Meus amigos, uma bolsonarista com o nome de Vanessa Aparecida Coves Carazo de Souza, eita nome longo Ela que foi candidata a deputada estadual e suplente em Santa Catarina nas últimas eleições Naquele período, gente, ela levantou um forte discurso político Defendendo as bandeiras que norteiam o pensamento conservador do Brasil E os valores cristãos Mas essa foi a imagem conservadora que ela vestiu ali naquele período Ou pelo menos, não sei se era um personagem ou não A questão, gente, que fora desses holofotes Vanessa, segundo o portal de notícias do Chico Gosp, ela abandonou, gente Os óculos, as calças cumpridas, as blusas de gola alta E foi encontrado num site pago de conteúdo erótico amador Que é encontrado no site privacy.com.br E a sacerdotisa política, gente, agora atende pelo nome de loirinha safada bici E o anúncio para participar da sua página aí e descobrir o outro lado dela Não o lado sacerdotisa religiosa, mas sim o lado mais erótico dela É apenas pagar 49,90 por mês E na descrição vem escrito o seguinte Uma loira safa, gostosa, bunda grande Que vai levar a sua imaginação às alturas Com fotos bem picantes e vídeos com muito sex... gosto É, bem diferente do lado religioso conservador, não é verdade? Mas como diz o dito popular, quem julga é Deus Quem somos nós aí para apontar o dedo para a amiga Mas eu quero a sua opinião sobre essa situação dual Pode deixar sua manifestação aqui embaixo nos comentários Por favor, respeite os coleguinhas E já nos siga para mais atualizações